Olá, Nisse! Boa tarde! Chegou, meu produto chegou aqui e eu vou estar abrindo a caixa aqui, né? Pra gente ver como é que chegou, tá bom? A gente vai estar abrindo aqui a caixa Eu já tirei o primeiro papel, tá? Tirei o primeiro papel, eu não fiz o vídeo do Guimbrulho, né? Tá aqui, ó Aí, gente, a curiosidade é com os chinelos, né? Aqui, ó Meu chinelo rosa Uma pregadeira Perfeito, ficou lindo, amei, tá? Aqui tá o azul Esse aqui foi feito... não, esse aqui O outro foi feito na live, né? Esse aqui tava na live, tá? Muito lindo, muito lindo Olha, perfeito, tá perfeito o chinelo Amei, eu achei que chegou rápido demais, né? Amei que você postou segunda-feira, não foi? Da semana passada Eu achei que chegou rápido, muito rápido Gostei, muito lindo Amei o chinelo, perfeito E aqui tá algo que você fez na live Que eu fiquei acompanhando daqui de casa Tá vendo? Olha Muito lindo, perfeito Uma paixão Isso aqui é meu presente Que eu estou me dando, tá? Eu comprei um presente pra mim Pro meu aniversário que tá chegando aí Porque é uma coisa que às vezes A gente pode até fazer um aniversário Mas não vai ganhar, né? Então eu comprei o que eu tava precisando Pra caminhar pra igreja e louvar o nome do Senhor Jesus Valeu, que Deus possa estar te abençoando Todos os dias da sua vida Em nome de Jesus, amém? Seja feliz com o seu trabalho ali Porque você trabalha muito bem Seu trabalho é perfeito É maravilhoso Continua com essa dedicação Beleza? Deus abençoe Beleza? Beleza?